Olá pra você que tá ligado no canal 11.1, a nossa equipe está aqui no bairro Marcos Freire porque nós viemos contar essa história, a história do Caio, Caio que tem 14 anos a sua mãe procurou a nossa equipe porque ela tá precisando de alguns ajustes aqui na residência é algum tempo já que você tem buscado essa ajuda, inclusive você me contava um pouquinho da história eu queria que você falasse aqui de forma breve a história do Caio o Caio que ele é um menino especial, ele tem algumas limitações e aqui vocês são várias pessoas dentro da casa e precisa dessas benfeitorias sim, o Caio ele tem esquizencefalia, ele é cadeirante e eu necessito assim com a máxima urgência de fazer umas adaptações aqui principalmente a cozinha, que é um lugar perigoso pra ele já peguei várias vezes levando a mão na panela, quente né, pra derrubar em cima dele e os cuidados, é muito grande né, em lugar com criança a gente tem que ter um cuidado muito especial e eu não tenho condições, sozinha não, jamais a gente não tem assim, eu não tenho como trabalhar fora né, eu só vivo pra cuidar dele aí tem mais criança na casa né, que depende de mim também e é isso, precisando muito de uma ajuda e até pra mostrar aqui também ó, essa aqui é a sua cozinha hoje né, Justineia? essa é a minha cozinha hoje, eu tive que jogar ela pra fora pra fazer um banheiro adaptado para o Caio né, onde eu precisei colocar uma banheira, várias vezes já tentei assim dar uma escorregada com ele no meu colo e eu me vi obrigada a fazer né, inclusive eu fiz até um empréstimo pra ajudar também né, as pessoas me ajudaram muito graças a Deus, aqui em casa não era, não tinha forro né, não tinha cerâmica no chão, era no piso então eu precisei de muita ajuda e graças a Deus as pessoas me ajudaram muito consegui fechar lá, bem fechadinho lá dentro e arrumar o banheiro pra ele só que aí fiquei sem cozinha, joguei pra fora e agora a cozinha, o gás tá grande no gás, o vento acabou né aí você tem que tá comprando, é muito difícil, difícil demais pra as pessoas entenderem, essa casa que você está aqui é do projeto Minha Casa Minha Vida? sim, é do projeto Minha Casa Minha Vida quando foi solicitada né, que a gente ia receber a chave eu pensaria que eu fosse ganhar uma casinha adaptada, pelo menos o banheiro pro Caio e não foi bem assim que aconteceu e aí a gente foi lutando, foi tentando da melhor maneira possível até que as banheiras e bacia não aguentavam mais ele não dava muito trabalho, é pesado e agora já com 14 anos né, vai fazer 15 e mais ainda e até pra gente mostrar, vamos ali mostrar um pouquinho da casa também aqui é uma das repartições que nós mostramos né, que seria cozinha aqui é onde vocês dormem hoje atualmente né, o Anderson vai mostrar aqui pra gente aqui na sala né, aqui é a salinha onde se transformou em quarto também né e aí tem mais cômodo, tem mais dois quartos tem esse quarto aqui, é onde a minha filha dorme com a Sofia né, que é minha netinha aí os outros dormem aqui na sala tem esse quartinho aqui, que é onde eu durmo, o Caio também dorme aqui comigo às vezes pede pra dormir perto das outras crianças e tem o banheiro onde eu banhava o Caio, que agora vocês vão conhecer onde era o pequeno banheiro que eu já escorreguei várias vezes aqui é o pequeno banheiro que já veio na casa ó, pode olhar o espaço é super pequeno e eu já escorreguei várias vezes aí meu filho me corria, que é o que faleceu né, ele corria e me ajudava aqui dentro do banheiro mãe, mãe, corria e me catava, catava ele também e assim aí né nós mostramos um pouquinho dos cômodos aqui nós vamos também conhecer melhor aonde você está atualmente né que ali você mostrava pra gente também muitas dificuldades aqui né pra poder organizar né o banheiro ele é até amplo, só que ainda falta bastante coisa né falta forrar, falta uma tampa nisso aqui né que essa aqui é uma parte muito perigosa vocês podem ver que ela tá ali ó esse tijolinho foi até eu que coloquei só que aí ninguém trisca, a criançada entra todo mundo junto pra acompanhar pra não ter um corpo aí que é muito perigoso e hoje você já chegou a fazer algum orçamento de quanto que ficaria pra poder fazer todas essas benfeitorias que você tem buscado? olha, só o material de construção sai muito caro, entendeu? só o material, vai mão de obra junto creio que com 5 mil reais eu acho que eu não faria só com 5 mil eu tenho certeza que eu não faria né, mas se a gente puder fazer pelo menos dois quartos eu agradeceria ou pelo menos fechar a cozinha que é um lugar perigoso pras crianças né, ficaria muito agradecida quem estiver nos assistindo hoje se sensibilizou, quer ajudar você como que faz? pode entrar em contato né pelo telefone 984-47-0079 ou doi pelo Pix 908-736-702-30 hoje a principal coisa que você precisa fazer aqui seria a adaptação do banheiro né com certeza, adaptação do banheiro porque não tenho né, não tenho nenhuma torneirinha que eu possa ampliar aí pra dar um banhozinho melhor eu tenho que estar puxando no balde e jogando ali dentro pera, pera, pera calma, calma mas é assim mesmo né e quem puder me ajudar eu agradeceria muito então tá aí um pouquinho da história do Caio e da família dele também que tá precisando aí dessas benfeitorias aqui na residência quem quiser colaborar está aparecendo agora aqui na tela o telefone dela pra ter mais informações se você quiser vir conhecer a realidade da família aqui também e também o Pix para doação em dinheiro e a gente espera aí com o quanto antes ela consiga fazer essa reforma e essas adaptações aqui na residência com imagem de Anderson Ferreira e a Joel Jonas para o jornalismo da TV Alamanda Vilhena e aí 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 Obrigado.